Pra você que procurava um fornecedor aqui da Galeria Pagé da 25 de Março, esse é o vídeo certo. Estou aqui na LC Distribuidora, fica localizada no sexto andar, loja 60E2 da Galeria Pagé, só que da 25 de Março. E olha só os preços que esse fornecedor chinês tá trabalhando. Maquininha, aparador, isso aqui é sucesso na internet. Você paga R$ 25,99. Moisés, tem outros modelos? Tem, olha a variedade aqui, tem vários modelos pra você poder trabalhar. Olha esse modelo da Q-Make, que top. Agora tem esse modelo aqui, tem esse daqui também. Moisés, qual é a diferença de um modelo para o outro? Esse modelo aqui é um pouco superior, custa R$ 33,00. E a diferença é que esse, se um dia a bateria viciar, você pode abrir aqui e pode substituir a bateria. Olha aqui, você pode substituir a bateria. Você vê aqui? Opa, estou até errando aqui. Cadê? Vou pedir ajuda aqui. Só puxando. Olha aí, está vendo? Você pode trocar. Ele é recarregável, tá? O problema com esse recarregável, com um dia se a bateria devia viciar, já era. Esse aqui não. Além de ele recarregável, você pode trocar o pilha se você quiser. Ah, a bateria não está durando, vou trocar o pilha. Colocar a bateria que você encontra aí no mercado. Por exemplo, eu vendo essa bateria lá na minha loja. É baratinha, dá para você substituir sem precisar ter que comprar outra máquina. E o legal, cara, é que olha só a variedade. Moisés, eu queria uma um pouquinho mais top. Igual esse daqui, vou fazer uma baguncinha aqui para tirar daqui agora. Olha, esse daqui já é uma marca mais conceituada. É a Kemei. Esse aqui, desenho do dragão. A Kemei é uma das que lançaram ela no mercado. Olha só que coisa linda. Qual o preço dessa daqui, Davi? Essa aqui está R$ 49,99. A original está Kemei. Essa daqui é a original Kemei. Olha que máquina linda. Um pouquinho mais caro. Uma máquina dessa aqui você pode vender por R$ 100. E olha só quanta variedade de máquina você encontra aqui. Tem aparador, tem máquina de cortar cabelo. Olha só. Vem cá, Diegoão. Olha esse outro modelo da Kemei aqui. Olha esse outro modelo também. Todos os dois modelos recarregados. Outra coisa que está com preço bacana também é esse modelo aqui. Isso aqui é um aparador de pelos para nariz. Recarregável também. Qual o valor dessa daqui, Davi? Esse aqui está R$ 17,00. Olha só, R$ 17,00. Vocês entenderam quanto produto com preço bom para você poder ganhar dinheiro? Agora vou vir para esse lado aqui. Olha essa câmera IP que você, mesmo estando de outra cidade, você pode saber tudo o que está acontecendo na sua loja, na sua casa, na sua varanda. Preço no atacado, R$ 76,00. Está certo? R$ 76,00. R$ 76,00. E se o cara pegar a caixa fechada? R$ 72,00. Olha aí. R$ 50,00. R$ 50,00 peças você paga R$ 72,00 uma câmera IP com três antenas. Pois é, para que eu uso isso aqui? Isso aqui você pode colocar no quarto de seu filho para você vigiar seu filho. O legal é que ela tem microfone, ela escuta áudio. Então, tudo que seu filho falar, se seu filho chorar, você vai escutar. E ela tem também detector de movimento. Que você configurando, o que acontece? Colocou no quintal, passou um animal, alguma coisa assim, ela detecta o movimento e ela também toca um alarme. Olha que legal. E o bacana é que, olha só, você controla tudo direto do seu celular. Preço sugerido para você vender essa câmera aqui. Você pode vender por R$ 179,99 na sua loja. Tem esse outro modelo também. Olha só que legal esse outro modelo aqui. Esse aqui é qualidade um pouco melhor do que esse aqui, qualidade de imagem. Esse aqui também é IP, selo da Anatel. Essa aqui está com o ato, Davi. Esse aqui, principalmente, ele é resistente a chuva. Usa mais para a externa. Aquele lá para a interna, esse para a externa. Tá bom? No quintal que pega uma chuva, não tem problema. Tá bom? Essa aqui eu consigo fazer para você R$ 122 no atacado. E R$ 118 no cacho fechado. Olha aí, cara. E o legal é que essa daqui pode pegar chuva, né? Então, às vezes, você quer colocar para o lado de fora, essa é mais apropriada. Esse aqui já não pode. Colocar para o lado de fora e pegar chuva. Então, está vendo aí? Esse aqui. Olha só a variedade de câmera. Olha esse modelo aqui. Tem placa solar em cima. Qual o valor desse aí? Essa com placa solar, a preço dele é mais caro. É porque esse daí, galera, ela liga independente. Não precisa de energia e tal. Você só pareia ela com o Wi-Fi da sua casa, sem precisar ligar a luz, nada. Porque a placa solar já alimenta a energia dela. E aí você controla tudo direto do seu celular também. Qual valor? A solar, essa parte de cima, que ele é fixa, ele está 215. A de baixo, que ele faz 360 graus, está 405 no atacado. Olha só que legal. Olha a variedade, cara, que tem. Está vendo? Se você quiser comprar câmera IP, esse é o contato certo. Ok? Outra coisa que me pediram é estabilizador para celular. Cara, prestaço. Sabe quanto custa isso daqui no varejo? Você comprando na internet, por aí? Na faixa de 450 até 700 reais. Ok? Preço no atacado? 309,99. A marca It Pro. Um dos melhores do mercado, tá? 309,99 reais. 309,09 centavos? Seria isso? Exatamente. 310 reais. É, 310. Olha só. Você pode vender aí por 450, 599. Se você botar numa loja física. Na internet o pessoal vende mais barato. Aí lá vende 450, 400 e pouco, mais ou menos. Numa loja física você pode colocar aí 100% e vender por 599. Se você quiser, game stick tem. Se você quiser, celularzinho baratinho tem. Outro celular com preço bom. Esse aqui, ó. Android 16GB de memória. Não, 32. Esse aqui ele é 32GB. Olha aí, ó. A tela de 5.0. Esse aqui tem com Android topada. Tela de quanto? Essa é tela de 5.0. Esse tá qual o valor? Ó, esse celular multilaser de 32GB. O preço dele tá 340. Ó, 340 que você vende aí a 599. Agora, e o Smartwatch X8? Essa é o que? Essa 8 Ultra, tá? Que é o modelo lançamento do 2022, 23, né? É, a preço dele tá 189,99. 190 reais. E o legal desse aqui é que você pode atender, atender, chamar telefone diretamente nele. Ok? Ele tem NFC, médio batimento cardíaco. Ele tem várias coisas legais aqui. 190 reais. Tem smartwatch, olha quantas opções também tem, ó. HW57. Tem outros modelos HW28. Tem o S8 Pro. Tem o X8 comum. Tem... O W20 não, é... O D20. O D20 temos. Qual o valor? O D20 tá com preço bom. Isso. A preço dele hoje tá 28,90. No caixa fechado com 100 PS tá 25. Olha aí. O D20, que é um relógio Smartwatch bem famoso, claro, você pode... O pessoal vende aí no varejo na faixa de 79 reais. Dá pra você ganhar bastante dinheiro também vendendo esse produto na sua loja, ó. Vindo pra cá, tem... Você encontra pendrive, cartão de memória. E o legal, 100% original esses cartões de memória aqui, tá? É... Pendrive também da SanDisk. Cartão de memória de 8 até 64GB. Eu acho que tem maior também, porém, possa ser que esteja em falta. E olha só, ó. Pendrivezinho da Capibon também, ó. Tá vendo aí, ó. 32GB de armazenamento interno você também encontra. Vindo pra cá, esse game aqui tá com preço muito bom. Esse aqui vem com 620 jogos. É... É pra você conectar naquelas televisões mais antigas, né? Entrada RCA. Tá vendo aqui, ó. E o jogo já vem na memória dele. Vem dois controles. Isso aqui tá vendendo demais. Por quê? O preço no varejo desse game aqui é vendido na faixa de 120 até 199 reais. Olha o preço de atacado dele agora. Qual o valor de atacado? Gui, esse aqui é atacado dá 63,99. A caixa fechada tá 61,50. 61,50. Olha aí, ó. 63,99 no atacado. Se você quiser comprar caixa fechada, você paga 61,50. E olha só. Quanta variedade de game aqui também tem. Ó, controle pra PS1, PS2, PS3, PS4, PS5. Tem também fone de ouvido wireless. Qual o valor desse fone aqui, Davi? Ó, esse de fone de ProTuf a preço dele tá 48 reais. Ó, esse aqui tá topado. Olha que fone bonito, cara. E esse i9s aqui, Davi? Quanto que tá o valor dele? O i9s tá 25,25 reais. Se você quiser um fone mais barato, você também tem aí. Agora, Davi. Opa. Esse controle pra PS3 aqui. Wireless aqui. É o PS3 sem fio, tá? A preço dele tá 33,50. Caixa fechada. Com 100 peças, 29,50. Olha aí, galera. Se você pegar a caixa fechada, você paga mais barato. Lembrando, 29,50, caixa fechada com 100, mas você tem que multiplicar 29,50 vezes 100. Então, tem gente que pode confundir errado, achar que o valor que a gente tá passando é da caixa inteira. Não. É o valor unitário de cada produto, tá? Daí, pra você pegar a caixa fechada, você teria que pegar, né, 100 peças pra pagar 29,50. Pedido mínimo aqui é quanto, Davi? Mínimo 800 reais, tá? 800 reais. Moisés, pode variar. Pode. Você pode pegar um desse, pode pegar um desse. Tem gente que compra até pra uso aqui. Pode pegar uma máquina, pode pegar a caixa de som, pode pegar um refletor, pode pegar um... Pode pegar o quê? Um game, pode pegar um som automotivo, até completar 800 reais. Moisés, esse fornecedor atende dropship? Não, galera. Dropship não. Somente atacado. Envia pra todo o Brasil. Emite nota? Nota fiscal. Garantia. Enviemos correio ou transportadora. Entrega numa excursão, tá? Retira aqui na loja de Modobões, se vocês têm também. Tá bom? Olha aí, tá vendo? Aqui fica no sexto andar da galeria Pagé, da 25 de março. Vindo pra cá, isso aqui tá com preço muito bom. Ó, um som automotivo com Bluetooth, entrada USB, entrada pra cartão de memória, completo, né? Qual o valor desse daqui? Ó, esse daqui a gente deu o melhor preço no mercado, tá? Ele comprou o TUF, tá 60,99. 61 real no atacado. 61 real. Em quem consegue esse preço? Só aqui. E aí, vamos pro fone game agora. Olha quantas opções de fone game tem aqui. Ó, tem um... Fone game, ele é tudo tá no faixa de promoção, tá? Que a gente consiga um preço, um lote grande, que a gente consiga reduzir o preço dele. Nesse tipo de fone aqui, ele é o faixa de... Tava no faixa de 110, 120. Como a gente fez uma compra grande, a gente reduzir o preço de promoção agora. A partir de 65 reais, tá? Ele é uma alta qualidade, tá? Não é aquele fone que é xing-wing, não, tá bom? Olha a qualidade desse fone que ele vem, ó. O preço dele é normal, ele tá na faixa de 130, 120. Entendeu? Ó, o tecido dele. Como que ele vem. Material top, galera. A Canoop, tá? Qual o valor? Esse aqui é 65 reais. Com LED. Olha só, galera. Tá, Playstation 3, 4, celular, tudo funciona, ó. Tá? Ó, o tecido dele é bem mole, de colo. Tá? Qualidade bom. Topado esse aqui. Vem com LED RGB ainda na lateral. LED RGB no lateral. E esse aqui? Mesmo preço, tá? Vou abrir esse aqui também pra ver. Esse aqui tá 60 e... 65 reais. Lembrando o preço dele normal é 120 reais, tá? Olha aqui, ó. Caiu até... Olha, ainda vem com o adaptadorzinho. Olha esse aqui, que luxo, galerinha. Olha o material. Olha aí, pesado. Olha aqui. Luxo. 63. Agora, esse aqui é o campeão do fone, tá? Esse aqui é um dos melhores fones do mercado, o Keimer. Esse aqui tá saindo... Caramba, a apresentação dele é boa. Esse fone da Vendido na internet, pode pesquisar agora. A partir de 260 para cima. Tem até 400 reais esse fone. Mas aqui no LC você encontra por 125 reais. Uma oferta de mercadoria, hein? Promoção. 127. Pode abrir esse aqui também, Davi? Não, esse também é lacrado mesmo. Esse aqui tá bem, é. Pode lacrado, você vai... Você vai abrir, não. Você vai rabiar. Aí, abriu. Tá com experiência abrir. Olha, rapaz. A apresentação dele, galera. Isso aqui é top. Olha aí. 127 reais, legal. 125 reais. Olha, luxo. E lembrando, tudo que a gente tá mostrando aqui, cara, não é 10%. Ó, uma coisa que eu comprei pra colocar lá, que eu achei o preço bom também, é isso aqui, ó. Refletor RGB. Refletor RGB. Refletor com teto, com placa solar. Também tem um preço muito bom. Tem uma variedade aqui desses refletores com placa solar, ó. Tá vendo? Ó, tem da Jortan. Marca muito boa. Ó, indo pra esse outro lado aqui, vamos ver aqui, tem também caixa de som. Olha a variedade, cara, de caixa de som. Aqui também tem alguns modelos aqui embaixo, ó. Você pode consultar o catálogo. Mas, é, como que funciona pra comprar com esse fornecedor? Eu vou deixar o WhatsApp na descrição e quando você clica no WhatsApp, o catálogo já é enviado no automático pra eles. Quando você enviar uma mensagem no WhatsApp, automaticamente já vai ficar em um cadálogo pra você, tá bom? Depois de você ter feito uma pedida no site, você entrar em contato com nós ou nosso vendedor, só fala o número do seu pedido, a gente vai estar próximo ao precedimento. Olha só que legal. Você faz o contato, ele vai te mandar um link. Daí você clica no link e já pode separar que pelo link vai abrir um mini site. Pelo site você vai selecionar tudo diretamente pelo site e aí já vai saber o valor total. Você já vai selecionar o frete e tudo mais. Fazendo isso, no automático, o site vai enviar o seu pedido para o WhatsApp do fornecedor. Velho, lá você vai encontrar muita opção. E, ah Moisés, e como que eu vou ficar sabendo o preço? No site já tem o preço de tudo. Então, você só vai olhar e vai conseguir ver tudo. Vindo para esse outro lado aqui, tem aqui suporte para botar controle de PS4, de PS5, teclado. Vem esse teclado aqui também, teclado semi-game, que legal. Se você quiser roteador, tem repetidor de sinal da Xiaomi original, tem também. Olha só, projetor tem, olha que legal o projetor. E olha a variedade de projetor que tem aqui. A projetor, temos preço a partir de R$370,00, R$375,00 com R$1.800,00 lumes e R$390,00 com R$2.300,00 lumes. Ó, lanterna X900, lanterna bem procurada também. Tem aí também. Então, cara, tem muita opção para você aqui montar a sua loja, abastecer, para você começar o negócio. Para você, às vezes, vender para colegas de trabalho, amigos, vizinhos. Tem tudo. R$800,00 dá para você fazer um pedido para você começar. Ó, um game que você paga R$63,00, cara, eu falo, falo por quê? Porque eu trabalho com isso. Você vende facilmente um game desse daqui por R$150,00. É um game retro, já vem com 620 jogos, é 8 bits, já vem com 2 controles. Então, cara, só você vender para a criança brincar. Ó, outra coisa aqui também que vou... Na verdade, tudo aqui tem preço para você ganhar dinheiro. Uma máquina dessa, você paga R$25,00. Você vende uma máquina dessa fácil por R$59,99. O produto, ele não vai andar e se vender sozinho. É claro, você vai precisar oferecer nas suas redes sociais, colocar no Mercado Livre ou na Shopee. Mas são produtos com margem para você ganhar dinheiro. E olha só a variedade. Moisés, eu queria comprar adaptador, tem, pilha, tem. Moisés, eu queria comprar outros modelos aqui de som automotivo, tem. Olha esse daqui, ó, que parece um DVDzinho. Ó, multimídia, tem também. Olha esse modelo. Ah, outra coisa legal. Aqui, ó, outra coisa legal. Mini processador. Isso aqui é para você, né, processar legume, alimento. Isso aqui, qual o valor? Esse aqui está R$11,00 no atacado. Olha, cara, R$11,00, galerinha. A mulherada sabe do que eu estou falando. Produto aqui, campeão de venda, R$11,00. Tem esse tamanho, tem tamanhos maiores, tem o elétrico também. Está vendo aí, ó? Tem vários modelos para você começar o negócio. E não dá para falar tudo, porque é muita opção. Mas no catálogo você vai conseguir. Se eu esqueci de falar tudo, você pode olhar no catálogo que você vai ver. Você sabe o preço? Esse aqui está R$27,00, R$8,00. R$27,00. Entrada USB, entrada para cartão de memória, recarregável. R$8,00 de potência. Bluetooth, completasso. Você paga aí R$27,00. Está vendo aí, ó? Tudo que você quiser. Ah, Moisés, eu quero com cara o quê? Tem, ó. Esse aqui é completasso, com microfone completo aí para você já fazer a festa. Então, eu vou ficando por aqui. Davi, você quer deixar mais alguma informação aí, Davi? Lembrando, quando você faz algum pedido no site, deixa seu endereço completo, números de WhatsApp cadastrados certinho, porque tem vezes que o pessoal faz pedido e coloca o número de WhatsApp errado e a gente não consegue falar com ele. Isso é uma parte importante. Para quem quiser pedir entrega em uma excursão, queria... Ah, tem gente que quer entrega em uma excursão. Ah, é verdade. Lembrando, fazer pedido um dia antes. Porque são muitas demandas e no Brasil é muito trânsito. Então, lembrando, fazer pedido um dia antes para deixar pronto. Amanhã de manhã a gente já vai levar. Tá bom? Quando você clicar no link aí e fizer o seu pedido diretamente pelo site da loja, tem a parte de observação. Então, na observação, você coloca o seu endereço completo e deixa o seu WhatsApp também. Para quê? Para eles identificarem o seu pedido, já sabendo o endereço. E lá você também opta, se você quer que envie pelos correios ou entregar nos ônibus. Entendeu? Então, cara, tá fácil demais. O que eu mostrei aqui não é nada perto do que você vai encontrar no catálogo. Clica lá e olha o catálogo sem compromisso. Pois é, eu queria só ver sem compromisso. Cara, vocês não vão dar trabalho nenhum a eles para você poder ter acesso ao catálogo. Mandou mensagem, no automático ele vai enviar o catálogo para vocês. Daí vocês olham lá, já tem o preço de tudo aqui. Eu devo ter falado aqui, 60 produtos? Tem mais de mil aqui que vai estar lá no catálogo para vocês. Lembrando, uma parte importante, tá? A gente trabalha com mais de 900 itens. O nosso estoque tem duas pessoas de equipe de verificação de qualidade. O que que significa? O nosso cliente é tudo fora do estado. Eles não gostam de um produto que está defeito. A gente faz uma avaliação, se esse produto está 5%, 10% de defeito, a gente já coloca fora. A gente não vai nem trabalhar. Entendeu? Olha as marcas que a gente trabalha. É Lelong, é Itpru, é Automex, é... Tudo tipo de marca de boa, de qualidade. Às vezes você paga 2 reais mais caro, pelo menos você tem uma qualidade melhor. Uma garantia do produto. Isso, tem loja que você oferece uma produto de 1 real mais barato, e sem marca, sem negócio nenhuma, você vai morar longe, mora em Paia, mora em Salvador, compra aqui para pagar 1 real mais barato, chega lá, tudo tem feito. Nem compensa se você manda de volta. Isso é uma sugestão também. Os seus clientes não vão gostar de vender produto com qualidade ruim. Às vezes, não só o preço. 2 reais mais caro, você melhor compra uma com marca boa, qualidade melhor. Entendeu? Isso é uma coisa muito importante. O nosso cliente está escolhendo a nossa loja, isso é uma parte muito importante, que a gente cuida das suas qualidades. Não é igual a algumas lojas, só o que sabe é de preço. Vende, compra tudo, nem ele não sabe qualidade. Isso é uma parte muito importante. E olha, o legal é que qualquer coisa que acontecer com o produto, você já pode vir direto aqui no endereço. Olha só. Esse é o horário. Está vendo aqui? Distribuidora LC, somente atacado. Isso aqui é o horário. Sexto andar, loja 62, LC Distribuidora. Davi, vocês já estão aqui na Galeria Pagé da 25 de Março há quanto tempo? A gente está aqui já faz oito anos. Olha aí. A gente somos distribuidora mesmo, a gente tem importação, a nossa própria mercadoria. Então, um dos melhores fornecedores é aqui mesmo. Então, Moisés, eu quero só visitar sem compromisso. Sexto andar, número 62, Galeria Pagé da 25 de Março. Davi, muito obrigado pela participação. Eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo.